MÚSICA MÚSICA Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και πάλι κοντά σας μία ακόμα εκπομπή φιλοσοφικού και θεολογικού προβληματισμού μόλις ξεκίνησε κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα περίπου μας βλέπετε και Σάββατο πρωί 8 η ώρα πάλι σε επανάληψη σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα ένα θέμα που απασχόλησε συνεχίζει να απασχολεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο το ζήτημα της ψυχής του τι είναι η ψυχή του ανθρώπου θα μιλήσουμε σήμερα θα περάσουμε από την φιλοσοφία θα περάσουμε από την θεολογία θα πούμε σημαντικά πράγματα να δούμε τη διαφορά ψυχής και πνεύματος Vamos no mundo, para aekingza que está na vida. Tudo isso que dizem os filósofos e os pais de kreis da Iglesia. E hoje tem a gente que está fazendo nessa vista de emergência do Sr. Vazílio Altsaklí. Vazílio Altsaklí, hoje em dia. Olhe a tarde. E vamos aqui também. Hoje em dia. Hoje em dia mais uma edição da se? Uma espécie de história. Uma nova edição. É um episódio. E temos a gente que agora. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Filoso-anthrúpo Do Duhon-a-tú Do cutê Nós temos uma equidade Que vamos de adicionar Três dúvidas Mares Me famous Me tão bom Acumada Teveu Mez cabo Que você faz E me favorita Meus Meja 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 Té tipo programas Sήmao, mais muito do que cada vez Nós temos necessidade Para ter problemas Que fortalece o idade do homem E também Chairo-me que me dê a chance Para falar sobre a psique E se oferece a pessoa E se oferece o mundo todo E se desiguiar a psique Como disse, para o seguinte Não sei se eu vou falar Que vocês tão amados Nasusas, como o livro e demoração da sua ação, e criação da sua e-mão. Como você quiser, se me pudesse, se me pudesse, se me piquei em fãs, dizendo que o homem é psiquí. No mútho do Spiléu, também, se instalei a apócrita de conhecimento, e de noção, e de noção, e de noção, e de noção, para que nos piquei para o bom, o qual é o Thio. E o qual é o somente, como um ilho, o qual, com o fogo, a vida e a vida, e a vida e a vida. Com o Palátono, como sabemos, ele disse que é melhor que se fuga, porque se fuma-se, você deve ter a alma-se, porque se fuga-se a vida. Por isso, em Alistotelli... Nós lembramos também o que o Alistólogo se expõe, por isso que você disse, quer dizer o Alistólogo, ou seja, eu sei dizer, o Alistólogo, e a gente sabe o Alistólogo, ou se se chapõe, por isso que você deve ter a meia-meia... Não, não é, sim, claro... É isso que eu falo, é isso que eu falo, é isso que eu falo. É isso que eu falo, é isso que eu falo. 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 Eu falo. É isso que 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 eu falo, é isso que eu falo. 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 E os aplumos são e adiante. O Diomocrito disse que há algo que não é que não é o que não é o ato. Para a analogia da filosofia, ele tem um ato. Não com a ideia da propriedade do homem, mas com a ideia do homem. É um símbolo que se um homem que se um homem. O que é, tê-lhe-lhe-lhe-lhe? O que é, tê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe? O que é, tê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- todo o ... ... ... todo o povo de ανcividência é generalizada ... ... ... ... Como não sabe, um povo, que não sabe, mas não sabe, mas não sabe. Porque é programado para que o homem com o seu corpo, com a sua vida, que tem atitude, que tem atitude, que são atitude, e que são atitude, e que não podemos para o nosso mundo. Talvez, depois do que o seu corpo, que não percebemos que o seu corpo, e que o seu corpo, para não se curar mais, que o seu corpo, e que o seu corpo, que ainda não se curar mais... É porque é uma ideia do que o nosso corpo... Aproximo dia e o Arturo O arturão nos disse O arturão nos disse Aquilo que o arturão eggas Aproximo dia É um informe de desenvolvimento Dei-lumos Revolucionista em qual é o arturão O arturão é como o cibou O arturão tem O arturão e o arturão O arturão é O arturão é O princípio, ele foi criado o acílido do acílido do cínio, para o qual era como magníter. Ele é acílido, nós estamos criados para ele. E, realmente, a filosofia dos antecipados a círculo, o conhecimento, o conhecimento e-mundo, a círculo, com asidas, com os cataclíferos do exército, o conhecimento, em todos os mundos, e o conhecimento, a fibrato, o conhecimento, e a círculo, o conhecimento, o conhecimento, como disse anteriormente. E aí o apóstolo Paus, supostamente ninguém slit atrasado o ängt哪 And pope já disse os enfermos não as affrontaram mas ele levemente seus ouvintes quandoilianos e três ignores ao esse antigo todos os mestres Vazilis Omega, Ligórios, o Theológico, o João Cristo, a estudar na Atena, e puderam, com os outros pais dos seus pais de igreja, para dar a saber, para a explicar, para fazer isso e fazer isso, e fazer isso e fazer isso. Como disse anteriormente. E um bom trabalho para a igreja, para um paladro de igreja, para um dia para a igreja, e um tema, e um capítulo de igreja, pelo menos das o cegas, a queda da nossa raça, e do que o Senhor seja, com cura a sua... Sim, que dizem os cristianos? O cristianismo, o pai dação do cristianismo? Praticamente de além de as ação é o Senhor, o Senhor. O cristianismo, em ação é o Lóguo, e o Lóguo é para o Theor, e o Senhor é o Lóguo. Tá carregado, é um outro anúncio, o lóguo, e o que é o que há ação, E aí 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 O Kandios, a Lippia, a Birité e a Nazioarhiva basearam no que dizem que os Alucinom. É que o que dizem o que dizem o que dizem o que dizem... É que eu acho que o que dizem o que dizem o que dizem o que dizem o que dizem. O que não está, não está. Simplesmente devem ter algo tê-lo. O que dizem o que dizem o que dizem o que dizem. E, por isso, se sentir que tem que tê-lo, que tem o que dizem. e temos as psicossempatórias e temos as psiquias e temos as psiquias e temos as psiquias e temos as psiquias a círculo e depois a círculo e a psiquiatra e a física e a filosofia e a fície e a fície e, claro, tem Sim, 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 sim. Agora, tem um tema, pâno com essas que você diz, não é, agora, tem um tema, mas há um tema, sempre, para se a fiel é a fiel. Nós sabemos que a fiel é a fiel. Nós sabemos que a fiel é a fiel, porque tem todas as fieles uma fiel, mas, todos os outros, mas, todos os homens, são as fieles, as fieles, como dizem, como é a filosofia, são as fieles e a fieles. O que é o 77 laterais, não é, em é, Rin политicoça afiel. Mas, até os homens, é uma infelicidade das comparação. Quem czuou? E, ou não está o viro da? Deite o meu twenty-feos, ou das si, ou das si, mas é um pensamento brasileiro, que podemos dizer que nós podemos ver com um armada que tem um pro xehein a fiel, e é um tempo, Eu acho que o Arminis dos Rumanídeis, o professor da Pernambuco de Salauníquia, o Rumanídeis, o Maqaristós, tinha feito essa ideia. E, muito bem, eu falo, como eu falo, uma asquitiva é a tênia que é a teologia. Porque a teologia, a teoria, a teoria, não lê muita coisa. Para saber tudo o Evangelho, para saber 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 o Evangelho, e isto me faz o Eglamo, o Pratron e Kyrings, para o steady, o entrano que chama marsupra e depois, o clamor, ad Los R Stretchers, adp предложindo o vig Guten Pernambuco de Salauníquia, que avec by바 ouvido o o Virgil de Salauníquia, e exige é o also a persico, porque brevemente o Mi exemple page, o então� vai ouvido o dia remunerem, se deve dar o seguir? Você não vale a certeza que há na verdade? E cam etcetera. E a experiência é o seguinte, todas as fármacas que nos dê a Iglesias são para a se alimentar a psíquia. Então a Iglesias é um therapestírio que se alimenta o homem, o homem, o homem, o homem e o homem, o homem, o homem, o homem, para a igreja. A igreja é a igreja. Vou te lembrar também, como você sabe, mas eu falo assim, mas eu falo assim, para os filhos dos acroatéis e da igreja, que a paravolia essa, com o Samarídi, que ele pôs no Pandocheio, o caló Samarídi, o travesmento homem, não é para, metafóricamente, o Cristo, o que ele põeus os homens e eles põeus na Iglesias. A Iglesias é o Pandocheio. E o Pandocheias é o Iereas, o que, com a mentira, vai terapê-se a psíquia do homem. Então, não é que eu falo que eles querem que a igreja a igreja, que eles querem a igreja na igreja, mas a igreja, que é algo que é uma igreja. É um avião. Ele vai dar uma vida. É um avião que ele põeus na igreja. 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 E 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 um avião que ele põeus, e um avião que ele põeus na igreja. 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 E um avião, e um avião que ele põeus, e um avião, e um avião, e um avião, e um avião, que ele põeus na igreja. E um avião, 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 que ele põeus na igreja. e um avião, 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 O Iáquobos, o gios do Zébêdao e o Iuânia, os dois a darfeitos do Zébêdao. O Fílippos, o Vardholoméus, o Thoamás e o Mattheus. O Fílippos, o Pitanês, é o Úlodos e o Thoamás, têm um nome de inglês. O Vardholoméus e o Thaddeus. O Iáquobos, o Alfaéu e o Levaeus, que o nomeou o Thaddeus. O Sísmoono, o Kanoanídeus e o Iúdas, o Iscariótis. 12% em aritimou. O qual, dizem-se, o Iúdas e o Iscariótis, o Iúdas e o Iscariótis, aўτούs, τους 12, τους apéstilou o Isisú os pa raigaleon táxi. Tους είπε, σε δρόμο αλλοδαπών, εθnicών, όπως τους έλεγα τότε, μην μεταβείτε. Και σε πόλη που ανήκει η Σαμαρίτας, μην μεταβείτε. Ενώ, στο τέλος, τους είπε να πάτε σε όλη τη γη. Τώρα, όμως, σε αυτή τη φάση, τους λέει να πάτε μόνο στο Ισραήλ. Γιατί άρχισε από το Ισραήλ και θα πηγαίνει παρακάτω. Puginem mάλλον na próba da apoio lota do o Imposição Israel na caçada dos Israels e aqui se nos diz不用 que o presele e-mail é o preseleia de inferno dezembro de fato, ele não vai dizer que veio o Messias para os servi-e-me-verbaixos e que não o preselecia, só que se levaram e-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é, como eu sei que caso não sei, mas em 1953 nós não o reino o fãramico das lépras. Nekros não se afastanam. Olha, dê-me a exuosia e os negros não se afastanam os maitadores. Não se afastanam, não se afastanam. Durean, pê-se. Durean, dê-se. Durean, se afastanam. Durean, não se afastanam. Durean, dê-se. Então, isso é o Evangelho. Sim, porque temos uma anúncia, porque a gente se afastanam. Sim, eu falava, vamos nos afastanam. Vemos o Senhor Jesus nos afastanam. E o Senhor Jesus nos afastanam, o Senhor nos afastanam, para nos afastanam, nos afastanam? É um pergunta. É um problema, não é? Prontos, logo da gebidação que há um homem, são as díos. O Senhor se afastanamia e eu digo, é lá mais estes mas sim, mas sim, ou não. É uma coisa que eu acho que é verdade. E o segundo que podemos nos afastarmos, é o Senhor Jesus nos afastanam. E o Senhor nos afastanam, como um homem, é um homem, 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 Eu vou falar sobre uma lei, para um dia, para um dia. E aí Eu quero que você tenha uma ideia sobre a dica a nós, para a dica a nós, para a dica a nossa aprovação. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E � smeado a você, e espero que você tenha sido e que os geradores vão adicionar e que as geradores vão adicionar o que você faz. Fazer você bem. Se agradeço. E ative o tempo de que me faz o trabalho que você fez essa novidade. E foda-me de agradecer. E fazer a vontade de que vocês vão, não me esqueça o braço. Nós precisamos de uma equipe de nós, não precisamos de uma equipe de nós, não precisamos de uma equipe de nós. Nós precisamos de uma equipe de nós. Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir